Música Alô galera vascaína, aqui é o Sandro da Pedra Rara Mármores e Granitos Você que é seguidor do canal Fala Vascaína e sócio estatutário Tem 20% de desconto em qualquer produto da loja Nós estamos localizados na Estrada do Capenha, 1338, Pichincha, Jacarepaguá Ok? Tamo junto, segue o jogo Fala Vascaína, aqui é o Martins, tudo bem? Passando aqui para deixar aquelas notícias rapidinho Só para vocês ficarem ligados do que está acontecendo no Vascão Várias notícias que nós temos para dar para vocês hoje Notícias de anterior, mas a gente vai passando, vai falando tudo para vocês Só para vocês ficarem antenados do que está acontecendo no Vascão Bem, aquele jogador que estava sendo negociado, zagueiro, zagueirão, bom Do Atlético Mineiro, lá, que estava lá, porra, encostadão O que o Vasco estava tentando pegar, trazer aqui para o Vasco O Vitor Mendes, famosíssimo no Atlético Mineiro, no Brasil inteiro Ele estava lá, não estou muito a fim de ir para o Vasco não Fazendo aquele doce, né, que todo mundo conhece Mas o Vasco noscou O Juventude foi lá e pegou o Vitor Mendes Então, aí o Vasco também, sorrateiramente Não vou deixar barato isso não Pegou o outro jogador que estava lá no Juventude Está vendo? Que estava lá meio também encostadão Um tal de jogador encostado, estava lá encostadão Reserva, também famosíssimo no Juventude É o Danilo Bosa Não é o Bozo não, é o Bosa E aí o Vasco foi lá, contratou esse grande jogador Está numa correria para escrever no Bid Está chegando amanhã, eu acho Lá na rodoviária Novo Rio E o nosso presidente, o vice-presidente O Adriano Mendes Vai estar todo mundo lá recepcionando Esse grande zaqueiro Na rodoviária Novo Rio Você já sabe como é que é Com festas, fogos Seguranças, fazendo aquele corredor Aquela corrente para ninguém chegar em cima do jogador Que é famosíssimo, Danilo Bosa Então está chegando aí, novão Garotão, novão Estava lá também, encostadão Está vendo? Porra, vem para o Vascão Então vamos lá, vai fazer aquela zaga Ainda bem que a gente tem zagueiro aí Mas vamos lá, vamos seguindo Queria deixar aqui um parabéns Para esse grande planejamento Que está acontecendo no Vasco Porra, esses caras, maluco Zé Ricardo, Adriano Mendes Eles fazem uns planejamentos Até o meu amigo Brasil, né Eu estava lá também Estão planejando tudo certinho Tudo assim, a toque de caixa Por que, porra? A toque de caixa Porra, o Zé Ricardo Porra, não posso ser mandado embora Porra, o Adriano Mendes Vem aí o que eu posso trazer Porra, o Brasil E aí? O Brasil, porra O problema é seu O problema é seu Não me coloca nisso não Começou aquele jogo de porra Não, se estiver aqui embora Vai você, porra Aquela coisa que acontece no futebol No futebol brasileiro No Mundial, né No Mundial Então, esse planejamento do Vasco Sensacional Sensacional A gente tem essa gestão Magnífica, né Magnífica Que está fazendo esse planejamento Porra, a toque de caixa Está vendo? E vamos esperar Para ver o que vai acontecer Estou olhando a minha cola aqui também Tive aí a declaração do Nenê O Nenê Aquele que jogou a braçadeira no chão No jogo E falou Está de sacanagem Você está de sacanagem Pegou mal Pegou mal Então, os jogadores Capitão, porra Então, tem que dar o exemplo Tem que dar o exemplo O Zé Ricardo ficou assim Não, eu vou conversar com ele Porque ele faz isso em alguns clubes Em todos Como eu já falei Ele faz em todos Mas a gente vai conversar E eu acho que Conversaram O Nenê Veio aí na Vasco TV Deu uma declaração Pedindo desculpas Aos amigos Aos jogadores Ao Zé Ricardo Que não ficou bem Ele, porra Não ficou se sentindo bem Com essa atitude dele Que bom Reconheceu o erro Falou que, porra De repente não vai fazer de novo Não vai fazer Ele falou Mas eu já conheço o Nenê Então, vamos lá Ele falou que não vai fazer de novo Então, vamos lá Vamos dar um voto de confiança Para o Nenê Está vendo? Que, porra Merece Todo mundo merece um voto de confiança E é esse negócio aí Todo que está acontecendo E aí também teve Um dia desse aí Teve um debate Um debate famosíssimo Um debate no Instagram Daquela Da oposição Do Vasco Aquela oposição Aquela oposição Sorrateira Que sempre diz sim Nas votações Que sempre está abraçado lá Com o grande presidente Com o Enanda Ravel Jorge Salgado Salvadão da massa Aí o grande O grande líder da oposição Júlio Plain Famosíssimo também Faz o famosíssimo Pô Aquele que Que fez aquele discurso Para o Campelo Ele não gostava do Campelo Mas fez um discurso Vocês lembram disso? Na posse Daquela Daquela confusão Ficou na história Esse discurso Quase chamando o Campelo Para ir tomar um chope Vamos queimar mais carne Entendeu? Mas E aí eles fizeram um debate Um debate Um debate Sensacional No Instagram Da Sempre Vasco Aquela Aquilo O Júlio Plain Que nunca consegue Nada Entendeu? Então eles fizeram Um debate Mas Eles chamam para o debate Mas os comentários Estavam bloqueados Como? Como que você vai Fazer um O meu comentário Não está bloqueado não Pode me pichar aí Está tudo certo Né? Porque porra Eles não podem abrir Os comentários Dele Por que será? Por que será? Porque todo mundo Vários elogios A Sempre Vasco Vários elogios Ao Júlio Ao Júlio Para ele Júlio O Júlio Play Para a galera Que porra O Julião Vários comentários Maneiros Então comentaram Acho que está bom Eu não prestei atenção Porque eu não presto atenção Na nada que esses caras falam Eu nem fui ver Eu só ouvi lá Os comentários da galera Falando Porra Sempre Vasco Eu vou perder meu tempo Prestar atenção Que Sempre Vasco Estava falando Debate de Sempre Vasco Faz o meu favor Então Mas é notícia É notícia Então eu estou passando A notícia Que teve esse debate Pô Acho que tinha 3 milhões de pessoas Vendo esse debate Todo mundo querendo falar Mas não conseguia Porque os comentários Estavam bloqueados Porque vários elogios Que eles recebem Uma grande oposição Que está aí junto Porra Brigando Dizendo não Sempre lá Na reunião Do Conselho Nos voto Eu digo não Eles falam É não Então eles falam Porra Vamos bloquear os comentários Porque vai ser muitos elogios Para o nosso grupo político Famosíssimo No Vasco Famosíssimo Então eu queria deixar Essa notícia também E falar também Que pô A galera aí Da 777 Que porra 777 Tem mais alguns 7 ainda Mais uns 7 7s aí Estão aqui no Rio de Janeiro Vendo aí Estudando tudo Porque eles vão botar em prática Eles são aquela galera Lá da Itália Do Gênova Estão lá Estão lá fazendo aquele Pé do trabalho Excelente Sensacional O trabalho lá E eles vão implantar Vão implantar Aquele trabalho Que eles estão fazendo Lá Um trabalho excelente Excelente Copiado por porra Por vários clubes Da Europa E aí eles vão trazer Esse trabalho aqui Para o Vascão Só para quando A 777 For aprovada Mas isso ainda vai demorar Um pouquinho Eles estão Então eles vão trazer Esse trabalho sensacional Que eles estão fazendo Na Itália Para implantar no Vasco Por isso que o nosso O nosso vice-presidente Está aí falando Aos quatro ventos O grande discurso Ele discursa bem É político Político do Brasil Tem várias notícias É só entrar no RJV As notícias aí Está lá Está lá Só procurar Então fala bem Falando que vamos ser Campeões brasileiros Copa do Brasil Libertadores E campeões mundiais Com esse planejamento Sensacional Sensacional Que estão fazendo Lá na Itália Você está compreendendo Torcedor Sócio Estatário Agora Ano que vem Nós vamos ganhar tudo Vamos Pau a pau Com o Flamengo Financeiramente Foi promessa Foi promessa Do grande Joshua Joshua Josué Esse maluco aí Da 777 777 Então eu só passei aqui Para deixar algumas notícias Do que está acontecendo No Vascão Os caras vieram aqui Estão aqui estudando Vai ter o jogo agora Contra o CRB Que o cabo Que é o técnico No sábado Às 19 horas O pessoal está implantando Já está assim Só dando as dicas Dando as dicas O que eles estão fazendo Na Itália Pelo que eu estou vendo O pessoal aqui no Vasco Está seguindo direitinho O que está acontecendo Na Itália Mas então Galera É só isso que eu tinha Para falar para vocês Eu fiz um apanhado Das notícias Para deixar você antenado O que está acontecendo No Vascão Valeu galera Então nós temos aí Um novo zagueiro Que chegou aí Que era do Juventude Estava lá encostadão Aquele que estava encostadão Também no Atlético Foi para o Juventude Então está tudo se movimentando Então vamos torcer agora Para o Vasco Sábado ganhar do CRB E vamos partir para cima Valeu galera Agora eu vou dar aquilo Descaça like Dê um like Dê um like Compartilhe Faz um comentário Pode ser um comentário Só não pode ser aquele comentário Aqueles elogios Que vocês iriam dar Lá na live Da Sempre Vasco Faz um comentário Não precisa ser aquele comentário Elogiando Esse grupo político Que é maneiro Então faz um comentário Tomo junto E olha só Segue o jogo Presta uma atenção Presta atenção Isso aqui é meu Isso aqui é seu Isso aqui é nosso E antes de eu falar Segue o jogo Tomo junto Que isso aqui é Vasco Não esqueça De ir no Instagram Da Vasco Store No Instagram Do Fala Vascaína E no canal Fala Vascaína no Youtube Se inscrever Fazer um comentário lá Que vocês vão ficar A Vasco Store Vai sortear Uma camisa oficial Todo mês Pra você Talcedor do Vasco Tá tranquilo? Então vamos de novo Isso aqui é meu Isso aqui é seu Isso aqui é nosso Segue o jogo Tomo junto Pronto Pronto